Foi mais uma vez adiado o processo de extinção do SEF. O ministro da Administração Interna recusa, por enquanto, anunciar nova data para a criação da Agência para as Migrações e Asilo. Os objetivos mantêm-se, mas ainda não é a altura de extinguir o SEF. Não faltaram perguntas para o novo ministro da Administração Interna, que deixou quase todas as respostas por dar. Depois de adiado no passado mês de dezembro, o Governo decidiu voltar a atrasar a aplicação da proposta de lei, desta vez por tempo indeterminado. Mais importante do que o calendário é mesmo garantir aos portugueses que a transição que vier a ocorrer seja uma transição segura, serena e que suscite confiança nas suas instituições, porquanto o valor da segurança é mesmo um valor primacial nas funções do Estado. Uma das justificações agora apontadas por José Luís Carneiro prende-se com a formação que é preciso dar aos trabalhadores do controle de fronteiras aeroportuárias. Antes de procurarmos verificar se é o dia 12 ou se é o dia 13 de maio, o importante é mesmo garantir que a formação que está a ser dada àqueles, àquelas que ficarão na primeira, na segunda e na terceira linha, nomeadamente do controle aeroportuário, tem a formação adequada, ajustada e amadurecida à garantia daqueles dois valores que há pouco referi, dos direitos humanos e dos compromissos internacionais do Estado português para com aqueles que nos escolham para viver, para trabalhar, para investir, para fazer as suas vidas e, por outro lado, também a garantia da segurança, porque são os dois valores que é preciso compatibilizar com equilíbrio, com muito rigor e com muita disciplina. Já sobre a passagem da base de dados do SEF para a dependência do Primeiro-Ministro, José Luís Carneiro garante que a decisão tem o consenso das forças e serviços que se pronunciaram sobre o tema.